Com previsão de investimentos que ultrapassam 100 milhões de reais, gerando inicialmente mais de 100 empregos diretos, a nova usina de etanol está se tornando realidade em Jataí. Em uma área estrutural de mais de 80 mil metros quadrados, a empresa que já produz óleo e biodiesel, com a chegada de um novo maquinário, passará a produzir também etanol à base de milho, além de gerar energia elétrica. Com a implementação da planta que a gente já tinha, que era um volume bem pequeno, essa tem um volume mais expressivo, que é o etanol a partir do milho. Então, hoje a gente vai trabalhar em torno das 500 toneladas de milho dia, com a produção de 200 mil litros de etanol dia, 150 toneladas de DDG, 12 toneladas de óleo de milho dia e 5,5 mega de energia horas. Então, uma geração de emprego em torno de 120 empregos direto. Então, é bem expressivo o tamanho que a empresa era, que era em torno de 20 funcionários, era coisa bem pequena, perto do que hoje a realidade nossa está se tornando. O diferencial de uma planta dessa, que até então o produtor rural aqui da nossa região enviava toda a sua produção, o milho in natura, para exportação ou para outros campos. Com esse tipo de indústria aqui hoje, a gente consegue trabalhar todo esse milho aqui, ou pelo menos a grande quantidade desse milho aqui, transformando-os em novos produtos e agregando mais valor a essa produção, gerando tanto emprego aqui, quanto novas receitas, que antes iria para outras regiões. Olha, a importância é muito grande para a região de Jatair, pois ela vai beneficiar o que a gente já produz, que é milho. Vai desagregar um milho em grão e transformar em álcool, em DDG, em óleo. Isso é muito bom para a região. Muito importante essa parceria, porque o prefeito acreditou, os vereadores também acreditaram na gente aí e nos doaram as áreas que eram necessárias para a ampliação da obra. Eu acredito que direto aqui, uns 120 empregos, mas direto e indireto, há vários empregos ainda. Tem uma nova usina que está para iniciar no próximo ano, 2020. Então o segmento é de crescimento. A expectativa é produzir 220 mil litros de etanol por dia, a partir do processamento de mais de 500 toneladas de milho e a geração de 5,5 megawatts de energia elétrica, com faturamento anual previsto para 165 milhões de reais. Para o prefeito de Jatair, esse é um importante momento do fortalecimento da economia local e a participação do poder público nesse processo é de fundamental importância. Estaremos agregando mais valor a um dos produtos que nós mais produzimos em Jatair. A gente sempre pregou isso, que é preciso agregar valor à nossa produção primária para que com isso a gente consiga agregar mais receita girando no município e consequentemente aumentando a arrecadação de impostos. Então, no caso aqui, será processado etanol a partir do milho, com isso, como eu disse, agregando o valor. Também é importante mencionar a geração de empregos. Veja que nós teremos aqui cerca de 120 empregos diretos só nessa planta. Então a prefeitura tem procurado apoiar as empresas que estão querendo se instalar em Jatair ou querendo se expandir, como é o caso aqui da biodiesel, justamente no sentido de melhorar no aspecto econômico, fomentar que as empresas possam ajudar a gerar mais empregos, com isso, consequentemente, gerar mais riquezas no município, gerando mais renda, mais receita, mais geração de impostos. A prefeitura de Jatair apoiou essa primeira etapa aqui com a doação de 80 mil metros quadrados de área aqui no distrito agroindustrial. Para a segunda planta que a empresa já está projetando, já está organizando para iniciar também a construção, aí é uma área bem maior, são 480 mil metros quadrados às margens da BR-060. A prefeitura dando esse apoio forte, esse apoio pesado para que a empresa possa se expandir. Para a segunda planta que está projetada, é um investimento de quase 500 milhões de reais e deve gerar mais de 500 empregos diretos, sem falar nos milhares de empregos indiretos também.